Fala galera, aqui tá falando o YouTube do canal Chafur da Rua E trazendo mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje, galera, pera aí Pera, pera, volta aí só um minuto Quero apresentar aqui pra vocês o Gustavo Lima Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos É o Cisco Game Ele tem um canal no YouTube também Vou deixar aqui embaixo na descrição Você que gosta de game, de skate Também vai ter umas paradas de skate Então você que também gosta de skate Videogame De game, disc, disc game Você vai se inscrever aqui embaixo na descrição Meu canal do lado e o dele aqui Só apertar lá, se inscreve, fala uma coisa Então galera, o vídeo de hoje é assim Não sei se todo mundo que tá assistindo aqui agora É que acompanhou meu canal desde o início Talvez uns sim, talvez outros não Mas logo no início do canal Eu fiz um vídeo de perguntas e respostas Foi com o meu amigo Jordan e vai aparecer agora na tela Pois é galera, esse vídeo aí que apareceu aí Eu não sei se foi o primeiro ou foi o terceiro vídeo do canal Não, o primeiro não foi Foi do segundo pro terceiro Foi o segundo né Então, deu muito acesso, entendeu A galera gostou pra caralho Tipo, a galera gosta de ver o cara se fudendo né Que é que dá mais visualização Então hoje eu resolvi fazer a parte 2 dele E o convidado foi o Gustavo aqui O Luiz Gustavo né Então galera, não vai ser de bazuca de cana né Como foi o vídeo lá do primeiro que eu fiz né Com o Jordan Esse vai ser diferente Mas vai ser foda também Vou pegar aqui o material que a gente vai usar Beleza Então galera, sem mais delongas Essa vai ser a nossa brincadeira de hoje Vocês podem ver que é de pano né Mas de pano dói Dói pra caralho O diferencial dessa brincadeira vai ser assim Vai ser 5 perguntas pra cada Daí, o que acontece É, se eu acertar Beleza Passou Se eu errar Vamos supor que eu errei Daí eu vou escolher um local Pra ele me bater né Vou escolher meu braço Ele batendo meu braço Então quando ele errar Ele já não pode escolher no braço Ele vai ter que escolher em outro local E o local que eu escolher Pra não pegar a porrada Já é cancelado, entendeu Tipo assim, na outra pessoa já não pode Tem que escolher em outro local E assim vai até acabar o jogo E ganha quem pegar menos porrada Quem ganha o ganhador Quem ganha o ganhador Então vamos lá Tem que bater pano aí Pá 2, 3 Já Ganhei A obra prima de Frederic É o capital Verdadeiro Errou Eu vou escolher logo no meu braço Não só fecha né Da puta Fedora OpenSUSE IDEB São distribuições baseadas nos sistemas Windows Phone Verdadeiro ou falso? Falso É falso Aí tem que ver foi eu rapaz Aí Já foi duas Errei um Acertei um Então tá empate Encostar na verruga de outra pessoa Causa verrugas Verdadeiro ou falso? Mentira Isso aí é falso Porra Escolhe o tempo Na minha canela É na canela É na canela E morreu Fiquei esperando na coxa Foi 3 Pode ser mais 2 Se Deus quiser Eu vou acertar No filme Descendentes Da Disney A Audrey é a filha da fada madrinha Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Errado Puta que palha Mas porra que cada vez Eu me foda nisso né Porra Eu vou dar na coxa Aí A última Alessandra Scatena Trabalhou como vendedor de cosméticos Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Muito bem Agora é eu né Eu só me fodo Eu sou mais azarado É nada Eu acertei o que? 2 Errei 3 Mas agora é a minha vez De fazer bonito também né Porque carai Eu vou ver no final Vou mostrar pra você Como é que tá aqui minha coisa Então vamos lá Para a primeira pergunta A palavra carro Em inglês é car Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Errou Errou Da puta Certo O Batmóvel É um carro do Superman Errado De manga vai É né Olha aí ó Vamos me lascar Não é pra você que eu não acerte Menino nenhum Ele é né É É É Ernesto de Souza Andrade Júnior É o nome verdadeiro do netinho Errado Errou Papai Você errou Qual é o lugar? Escolha o lugar mais favorável Lembrando que não pode escolher as partes que eu escolhi né No braço? Pode Pode No braço pode É seco o braço né Vou pegar uma ripada dessa Que doido é nem ele É a ponta É a ponta Quando põe É Então vai errar mais duas né Já fica empate E aí vai desempate A distância de uma motona A distância de uma maratona É 42 km E 195 m Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Adigaçada Um time de futebol entra em campo com 12 jogadores 11 no campo mais o goleiro? Certo Uma pergunta dessa até o meu sobrinho Errou 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 Cadê? Errou Errou Na realidade são 11 Nós contando com goleiro Tá aqui ó Mas é mentira É porque é verdade ó Entra 11 né Contando com goleiro Errou Olha Onde você escolhe o lugar para pegar um lapada Nas costas? Ah é bom demais nas costas Não vamos aí Caralho Dando toda luz Errou Não tem que tirar Tem que tirar a camisa Errou Errou Não tem que tirar a camisa Fica mais de lado aí A galera fez Fica mais de lado Essa foi buscar a lua Já foi assim né Foi doeu né Doeu Ficava de um foi Foi? Só peguei dois ripados Foi Pô eu peguei três Ficava de um Tá aí galera eu peguei um aqui ó Peguei um aqui Aqui não ficou vermelho não Marra aqui Aí Gustavo aí Já mostra aí Gustavo Peguei um no braço E uma nas costas Caralho aí Então galera espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo é esse É bem simples Mas né Valeu a pena né Pegar umas porradas dessas E dizendo que Mais uma vez aqui O canal dele vai dar aqui embaixo Então vai lá se inscreve E acompanha meus vídeos dele também Vai começar a gravar agora E é nóis Não se esquece também Desce aqui ó A rolagem Se inscreve no meu canal Deixa aquele like marotinho E comenta aí embaixo Se vocês querem mais Vídeos desse tipo E é nóis Tamo junto Falou